Como nós já habitamos a nossa cidade, todos os anos fazemos uma nova coleção com algo que diz de Viena, que representa a Viena. E este ano foi o mar e a sua gente, de forma a transpormos, no fundo, aquilo que nós vivemos cá em Viena, que nós temos a oportunidade de viver cá em Viena, que é esta tradição da pesca, e transpor isso para as nossas casas, numa coleção que vai connosco e que nos faz sentir todas estas emoções, todos os dias, na nossa casa. Nós tentamos fazer o mais diversificado possível, portanto temos a parte de quarto e a parte de cozinha, de mesa. Temos a estampagem de sublimação, que utiliza os nossos tapetes tradicionais de trapo, que são os desperdícios textas, e depois com uma técnica de impressão também digital, conseguimos pôr a realidade de uma fotografia digital num tapete, ou numa colcha, ou numa almofada, transpor com esta realidade toda. Sim, é mais um desafio e nós estamos aqui para desafios e este foi um desafio muito bonito, um desafio que me diz muito a mim também. Eu sou um amante do mar, sou um vienense natural e, acima de tudo, esta coleção tem a ver com a pesca tradicional, com os nossos pescadores e também um pouquinho da nossa rumaria, não é? Que algumas imagens que vocês veem aqui na coleção foram feitas durante a rumaria da Senhora da Agonia. Como a rumaria está muito ligada ao mar também, não é? E às suas gentes e à sua ribeira, daí saiu esta coleção. Primeiro deram o tema, que era o mar e a sua gente, e depois eu comecei a fazer uma pesquisa em relação à cultura de Diana, e depois com a ajuda das fotografias do Vítor Roriz, tirei daí a inspiração para as coleções. Foi difícil elaborar este tema? Um pouco, como é um tema um bocado abrangente, foi um bocado difícil, mas depois, fazendo a primeira coleção, como são seis coleções, eu fui fazendo vários desenhos para ver o que é que funcionava melhor com o tema. Tem algumas coisas que se calhar eu fazia outra vez, ou melhorava, mas de resto estou bastante contente com o resultado. Parece-me, todos os anos, um resultado fantástico. O SPAC tem esta coragem de inovar e trazer um tema para a coleção, para as várias coleções que tem. E, de facto, há aqui um trabalho que deve ser reconhecido, não só pela qualidade, no fundo pelo resultado, mas também por esta abordagem, não só de envolver fotografia, de envolver também outros elementos fundamentais na concepção. E, naturalmente, tem a ver aqui um industrial que, no fundo, convida todas essas competências para, todos os anos, desenvolver um tema, desenvolver novos produtos, com novas resignações, com uma nova abordagem. E, naturalmente, este ano, fugindo um pouco, centrado no que são os grandes valores culturais, elementos icónicos, digamos, da nossa cultura, mas, saindo um pouco do que tem sido um registro, uma continuidade, e sem fugir à nossa grande rumaria, trazer o tema, de facto, do mar, da ribeira, a representação e a expressividade que toda a ribeira traz à nossa rumaria.